Falar de pesquisas, assunto que sempre rende aqui com os nossos grandes e participativos ouvintes na nossa live. Quero ver você falando dos resultados dessas pesquisas de hoje também, ouvintes, porque mais levantamentos trazem dados sobre a disputa entre os candidatos ao Palácio do Planalto. Esses números são da Quest e do Poder Data. Os dados do estudo realizado pela Primeira, pela Quest, mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 50,5% das intenções de votos válidos na corrida presidencial contra 36,3% de Jair Bolsonaro do PL. Na comparação com o levantamento anterior, o petista subiu 2%, enquanto o atual chefe do Poder Executivo Nacional perdeu 1%. Ciro Gomes, do PDT, manteve os 6%, assim como Simone Tebit, do MDB, com 5%. Soraya Tronic do União Brasil continua com 1%. O número de indecisos é de 5% nessa nova rodada, enquanto o Brancos ou Mulos somam 4%. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. A sondagem da Quest, empresa de consultoria e pesquisa, ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos nos domicílios, de sábado, dia 24, até a noite de terça-feira, dia 27. Já a pesquisa do Poder Data mostra o ex-presidente Lula com 48% dos votos válidos, excluindo, que é quando se exclui os votos brancos e nulos, apenas os votos que garantiriam uma eleição. E o presidente Jair Bolsonaro do PL tem 38%. O petista cresceu 2 pontos em relação à última sondagem da semana passada, e o chefe do Executivo oscilou 1 ponto para baixo. Segundo o levantamento, Ciro Gomes do PDT tem 6% dos votos válidos, seguido por Simone Tebit do MDB com 5%. Felipe Dávila do Novo e Soraya Tronic do União Brasil tem 1% cada. Outros candidatos não pontuaram. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 27 de setembro. O Instituto constou 4.500 eleitores por telefone. A margem de erro é de 1,5% para mais ou para menos. Hora então de chamar o Mark Souza mais uma vez. Mark? A certeza que eu tenho é que alguém está mentindo. E falo isso com toda a segurança do mundo, já que as pesquisas são muito diferentes entre elas. Você vê aí pesquisas dando 10, 12, 14 pontos de diferença entre Jair Bolsonaro e Lula, entre Lula e Jair Bolsonaro, como queiram. E você vê pesquisas dando empate técnico entre os dois. Essa da Paraná Pesquisas, quando você vê o cenário espontâneo, quando as pessoas respondem quem vão votar sem ter contato com a lista dos candidatos, você vê empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro. Então como é que pode? Nós vivemos no mesmo país. Como é que o Instituto consegue dar o Lula tão na frente assim e o outro diz que há um empate técnico? Então eu tenho certeza que alguém está mentindo. As urnas vão mostrar quais os institutos estão falando a verdade e quais estão mentindo. E o Brasil precisa discutir uma regulamentação pesada sobre essa questão de pesquisa eleitoral. Infelizmente, elas acabam sim contribuindo para muita gente decidir o voto, o que é errado. As pessoas devem votar de acordo com o que elas pensam, de acordo com ideias, projetos, valores, e não porque a pesquisa disse que esse ou aquele está na frente. Então o que eu torço é que as urnas tragam a verdade de uma vez por todas e a gente consiga identificar exatamente quem mentiu e por quem mentiu. Isso é o que a gente tem que torcer nesse momento. Tá aí, é como o Mark sempre diz, as pesquisas estão na prateleira, compra quem quer e é também uma maneira de analisar os momentos, né? Tanto a avaliação dos institutos de pesquisa, como os momentos e as regiões pesquisadas. O estratificado, que é quando a pesquisa é apresentada para os veículos de comunicação, para o TSE, com muitas, como que eu posso dizer, com muitos dados de quem foi entrevistado, onde foram entrevistados, eles fazem com que a nossa análise fique um pouco mais ampla. Então tá aí, faltando poucos dias para as eleições, são os cenários, os momentos que a gente tem vivido. São quatro...